O trânsito de caminhões e carretas na Vila Oliveira não para. A princípio, as ruas Reinaldo Massi e Esmeralda eram as mais afetadas, já que se tornaram desvio desde as obras da trincheira. Mesmo após a liberação para o tráfego na trincheira e com placas proibindo a conversão na rua Reinaldo Massi, o problema continua. Agora, além dessas duas ruas, outros locais na Vila Oliveira estão recebendo esse fluxo. Entre elas, a Rua Ouro. Ela tem início na Rua Aliança e termina na Rua Dom Pedro II, que dá acesso à Avenida Ailton Rodrigues Alves, saída para São Martinho e Porecatu. Os moradores não estão gostando desse fluxo de veículos pesados e temem que essa rota alternativa seja o local de acidentes. Eles não descem mais na Rua Reinaldo Massi, então agora encontraram a Rua Ouro. Eles usam aqui para fazer o desvio? Sim. E isso sempre aconteceu ou você notou que aumentou nos últimos meses? Não, aumentou nos últimos meses. E eles passam aqui correndo bastante. Eles não passam devagar. Aí chega ali no quebra-mola, faz aquele barulhão. É horrível. Que tipo de caminhão a senhora já viu passando ou desviando aqui por esse trecho? Ah, tem bastante. Principalmente bitrem. Bitrem, né? Que fala aqueles grandão lá da ferroviária, né? E como que fica para esses tipos de caminhões passarem numa rua, né? Como que é essa? Como que fica o trânsito? Nossa, bem difícil, viu? A gente não consegue sair às vezes com o carro. Criança, né? Que está indo para a escola sozinha. Muitas crianças vão para a escola sozinha. Está muito difícil, muito complicado para nós. Desde que eles começaram a passar por aqui, você acha que o trânsito ficou mais perigoso? Muito mais, nossa. Tem que tomar mais cuidado? Bastante. O que você acha que pode ser feito, que a prefeitura deveria fazer para tentar impedir que esses caminhões, que esses bitrems, usem o perímetro urbano para fazer o desvio? Ah, eles tinham que tirar daqui da vila. Não sei, alguma coisa deve ser feita. Tirando esses caminhões daqui, essas carretas. Não é caminhão, é carreta, né? Já presenciou muito carreteiro perdido aqui na região? E todos os dias, todos os dias. Eles passam por aqui e pedem informação? Pedem. Aonde que sai, para São Martinho? Aqui, acho que agora não vai passar nenhum, mas é direto. Mas como que é para você, como moradora, ver todas essas mudanças e agora ter que lidar com esse trânsito aqui pesado, passando aqui por dentro do bairro? Ah, a gente fica triste, né? Porque a vila aqui não é lugar para estar passando esse tipo de carreta, né? Ter esse movimento. Aqui, não tem quebra-mola, tem um quebra-mola ali na frente. Vai ter outro lá quase no final. E está muito complicado para nós. Agora, vamos lá. Obrigado.